Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 mid digital, eu recomendo, o whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de gameplay, mais um vídeo pano jogadores, montei esse time aqui para a gente fazer nossa partida. Galera, quem puder já deixa aqui like, se inscreveu no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Quem aí for do PS4 ou Xbox One, League Strikers, Master League Online, recomendo demais, vou deixar o link aí na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Quem entrar no grupo vai ter um desconto especial na inscrição por serem inscritos aqui do canal. Galera, o seguinte, montei o time aqui relativo às avaliações semanais, vocês podem ver aqui o Zanetti, Piquet, Cacilhas, Marcelo, Matuidi, Vieira, Barros, todo mundo avaliação B, aí aqui na frente o Rummenig, que é avaliação B, CR7 com avaliação A, o meu é Over 99, mas aqui do CA ele pega Over 101. E aqui o Malte, Malte de stack vai até o nível 45, ele pega Over 98. Eu tô com três Malte bola ouro, transformado em preparador de XP, e mais um Malte de stack, transformado em preparador de XP. Quatro Malte pra gente evoluir ele. Aí aqui no banco eu tenho o Gustavo Gomes de stack, o Zobinim de stack, tá avaliação A essa semana, Didi com o Adriano Imperador, eu vou colocar o uniforme da Inter de Milão, aí o Zanetti vai subir pro 97, e o Adriano Imperador vai subir pro 100. Aqui o Douglas Costa, tá avaliação A essa semana, Ronaldinho Gaúcho, Kantê, e aqui o Joe Gomes. Vamos colocar o uniforme da Inter de Milão aqui, pra já aumentar o Over da galera, e eu vou mostrar também qual combinação que eu utilizei pra pegar o Malte bola ouro, que eu fiz três combinações dele. Vamos procurar aqui a série A team, série A team, Inter de Milão. Já colocamos aí o uniforme da Inter, aí todos os jogadores Iconic Moments da Inter de Milão tem seu Over aumentado. Aqui o Zanetti foi pro 97, e o Adriano Imperador foi pro Over 100. Deixa eu mostrar pra vocês a combinação aqui do Malte, aí a gente já vai lá na sala de treinamento, evolui ele, torcer pra dar aquela bugada, tô com vários Malts, pra ele já subir pro Over máximo aí. Eu creio que ele não vai chegar no Over 98 ainda, só se a gente der muita sorte de bugar, porque ele evolui demais. Aqui galera, lembrando que o Malte é bola ouro, a versão normal dele. Aí vamos colocar aqui um olheiro da Inglaterra. Aqui um olheiro de habilidades do jogador. passe sem olhar. Aí fica o Malte, o Loftus Chic e o Will Share. Aí que é o seguinte galera, vocês podem utilizar no último aqui, curva, meia atacante, passe alto, qualquer um desses três, já dá 100% o Malte. Eu creio que tem mais um olheiro também que já dá o 100%, mas eu não tô lembrando de cabeça aqui qual que vai ser. Aqui por exemplo, Inglaterra, passe sem olhar, esses dois aqui tem que comprar, mas os leilões estão bem baratos, principalmente pra jogador bola ouro ou prata, o pessoal não tá participando muito dos leilões. Inglaterra, passe sem olhar, e aqui o passe alto, é um olheiro que a gente pode conseguir depois das partidas. Juntou os três aqui, sendo a soma pelo menos 12 estrelas, porque o Malte é bola ouro. Pode ser aqui por exemplo, Inglaterra 5 estrelas, passe sem olhar 4 estrelas, e passe alto 3 estrelas. Aí somando vai dar 12, dividido por 3, dá os 4 que é a força do ouro. Eu creio que vocês entenderam aí, né? Inglaterra, passe sem olhar e passe alto, já dá 100% o Malte. Aí eu fiz essa combinação três vezes, e ainda tinha mais um Malte de stack que eu não tava utilizando muito. Aí vamos aqui na sala de treinamento. Vamos colocar aqui pro time atual. O Malte tá com over 89, né? Vai tá aqui pra baixo. Tá aqui nível 1, barra 45, over 89, lembrando que ele vai ter over 98. Vamos colocar um Malte de cada vez, e torcer pra bugar. Vocês podem ver aqui, esse 87 é bola ouro, esse 91 é o destaque, esse 89 é bola ouro, e esse 87 aqui é bola ouro também. Vamos colocar o de 89 primeiro, segundo sistema vai dar 9.504 de XP. 22.800. Bugou, não bugou tanto assim, mas deu uma bugada. O Malte já pulou pro over 93. Vou ver em qual nível que ele vai parar ali. Pulou do nível 1 pro nível 18, já tá com 93 de equilíbrio, 90 de curva, 85 de aceleração, 91 de condução firme. Vamos colocar mais um Malte bola ouro nele aqui. Deixar o destaque por último, mas geralmente o destaque é o que menos buga. 102.800, bugou pra caramba, agora sim. O Malte foi aí pro over 96, é o que eu falei pra vocês, bugou mais de 100.000 XP e mesmo assim ele não foi pro máximo, que o over máximo dele é 98. Vamos conferir em qual nível que ele vai parar ali. O nível máximo dele é 45 né. Nossa mano, ele já tá pedindo XP demais. Tá demorando muito pra subir os níveis ali. O problema de jogador jovem que alcança o over alta é isso, a hora que vai chegando próximo do over alta eles começam a perder muito XP pra passar de nível. pulou aí do nível 18 pro nível 33, 95 de equilíbrio, 88 de aceleração, 93 de curva, 94 de condução, 94 de passe alto, 88 de finalização. Finalização muito alta pra um jogador que joga de mate né, um meio atacante. Vamos colocar mais um Malte bola ouro nele. O gameplay dele é muito boa. Eu até utilizava um dos bolos ouro que eu tinha. Então aqui o sistema, segundo o sistema vai dar 7.440 de XP. 17.800. Continuou no mesmo over. 17.000 mano, e subiu um nível só. Aumentou ali a impulsão, finalização, passe rasteiro. Finalização já tá 89. Vamos colocar o último Malte aqui, torcer pra dar aquela bugada. Mas ele já evolui bastante. Eu meio que já sabia que não ia pro máximo né, mas chegamos próximo. Vamos torcer pra esse aqui bugar. Lembrando que é o destaque, esse aqui é o Malte destaque em cima do próprio Malte destaque. 8.400, é o que eu tava pensando mano, geralmente o destaque não buga. Muito arrasável. Equilíbrio foi pra 96, drible 93, chute colocado 89. Excelentes habilidades aí do Malte, pulou pro nível 35. Lembrando que ele vai até o 45. Como eu tenho ele versão destaque, eu posso continuar fazendo as combinações dele bola ouro. Eu posso fazer tipo mais duas combinações dele, ou três combinações dele bola ouro, e trazer mais um vídeo tentando colocar ele no máximo pra gente já fazer as gameplays. Mas ele tá com habilidades excelentes, e um over muito alto né, já tá com over 96. Vamos lá dar uma olhadinha no time, como é que ficou a força, e já procurar nosso adversário pra gente fazer a partida. Tomara que o Malte venha certa boa né, ele tá avaliação C. 4.446 de força, time bem montado, muitos jogadores aí com avaliação A ou B, vamos simbora pra gameplay, torcer pro Malte vir com setinha boa, e que o time renda bastante né. No mais é isso aí, vamos procurar nosso adversário. Adversário encontrado, causador do PES, tem NG, o cara tem o João Félix, Cristiano Ronaldo, Salah, Messi, Neymar, aqui o Beckenball, aqui o Rodri, Varane, Piquet, Colibali, Neuer, aqui no banco ele tem o Fernandinho, tem o Malte, over 89, Lewandowski 97, Maradona, aqui o Hazard, Aubameyang, Modric, o time dele tá com 4.572 de força, excelente time, ele joga com o layout do Flamengo, vamos aqui fazer nossas alterações, conferir aí as avaliações dos jogadores, aqui o Camara tá com a setinha pra baixo, vamos colocar o Joe Gomes, e aqui o Malte tá com a setinha pra baixo, mas eu vou deixar ele jogar mesmo assim, a gente acabou de evoluir ele, torcer pra ele render um pouquinho, aí no segundo tempo a gente faz alguma substituição, aqui demos sorte o Zanetti, Piquet e o Joe Gomes estão com setinha pra cima, Cristiano Ronaldo e Rummenig também, e aqui no banco tem o Zobinink setinha pra cima, eu já vou colocar ele aqui no lugar do Matuidi. Instruções avançadas, defensivo no Marcelo, defensivo no Zanetti, e pivô contra ataque no CR7. No mais é isso aí, simbora pra gameplay, torcer pra partida rodar de boa. Partida fora de casa, partida no Maracanã, Flamengo contra o Inter de Milão, bora pra cima. O mundo e a sua filha, tiveram grandes linhas para estar aqui, por um jogo de grande consequência, e um grande interesse em esses jogadores. Vai para o gol! Carcílias já salvou a gente no primeiro lance. Alguém tira. Confusão ali, essa bola tá com o Rummenig. Deixou no Mount. Rummenig já deixou um no chão. Olha onde que eu vi errado, tá? Vieira. Vieira tentou o Mount, essa bola não passou. Tentou por Rummenig, essa bola foi um pouco fraca. Vieira na recuperação. Mount com ela, Barrios. Ah mano, confusão ali, a bola saiu do pé do CR7 na hora que eu ia... Tentar a finalização. Olha o Messi na cara do gol. Ainda não teve jeito. A gente vacilou lá na frente, o contra-ataque foi mortal. Messi na frente do goleiro, fez de direita, mas tava com espaço ali pra bater. O Cacílias saiu bem, mas a finalização do Messi foi melhor. 18 minutos, tá com tempo ainda, vamos tentar trabalhar bem a bola aqui. mas com esse tipo de páscoa é complicado. Olha o Rummenig, recebeu! Caixa! Agora sim, conseguimos dominar bem com o Rummenig, o chute dele é muito bom mano. Gosto demais da gameplay do Rummenig. lindo gol, perfeito, poise para dar para o ataque. E aqui é o Modric. Olha a confusão. Vierra deixou no Zanetti. Mount com ela. Bolou no Zabnin. Abertura pro Vierra. Deixou no CR7, mas o Neuer salvou. Excelente jogada, jogada muito bem trabalhada. Passos rápidos ali. Baita finalização do CR7, mas excelente defesa do Neuer também. colocar aqui o Mount na cobrança. Olha o CR7 tentando de cabeça. Verra deixou pro Zanetti. Olha o chute do Zanetti mano, mais uma defesaça do Neuer. Magnitado deajuos. Zanetti, simplesmente não fez nada errado elequiriu por brilliance. Uma alt na batida. Lá vem o Jean Félix na velocidade. Zanetti, mais uma vez, roubando dele, é uma excelente gameplay do Zanetti. Olha o Rummenig. Mais uma jogadaça ali O Malte deixou o CR7 na cara Excelente defesa do Noia Já tá com as três defesas difíceis ali o Noia Piquet com ela Deixou no Zobinim Verra, Zobinim mais uma vez Bolão pro Malte Barros Deixou no CR7 Malte voltou pro CR7 a caixa Agora sim, jogada bem trabalhada Praticamente o último lance do primeiro tempo Excelente assistência do Malte E CR7 colocou lá no cantinho do Noia Dessa vez não deu pro goleirão Conseguimos aí a virada no primeiro tempo Vamos tentar fazer o terceiro no segundo Pra já ficar um jogo mais tranquilo Porque o adversário tem a gameplay muito boa Mais jogadores patinando no meio campo Tá foda, mano Chegamos seis vezes, cinco chutes no gol 61% de posse de bola O goleiro dele fez três defesas Ele chegou duas vezes, dois chutes no gol Nosso goleiro fez uma defesa 39% de posse de bola O jogo tá bastante equilibrado Mas eu já tô sentindo umas patinadas no meio campo E isso acaba me irritando Tentar concentrar aqui Não ficar com tanta raiva disso Olha o Rummenigge Ah, achei que não ia marcar, não Rummenigge tomou um tranco ali Olha o Malte, bateu direto Essa bola acabou sendo um pouco mais alta Saindo um pouco mais alta Tentou brigar ali com o Piquet pela posse dela Olha o Zobinim na marcação A gameplay do Zobinim é muito boa, mano O cara é muito chato na marcação Tem um passe bom E aqui é o Cristiano Ronaldo Olha o CR7 Meu Deus, mano Jogadaça do CR7 Mais uma defesa do Neuer Chute de canhota ali no canto Daqui a pouco eu já vou fazendo substituições A partida tá meio estranha Mas já tem uma galera cansada Dá pra ficar colocando a culpa na Konami Quando os caras tão cansados, não Acaba que a resposta vai ficando mais lenta mesmo Olha o Cristiano Ronaldo Piquet deixou no Vieira Barros com ela Malte, Rummenigge CR7 Mais uma vez o Neuer pegou Esse chute não foi tão bom assim Acabou saindo fraco Olha o Barros na recuperação Aí sofreu a falta Modric por trás Puxou a camisa ali do Barros Vamos aproveitar pra fazer umas substituições aqui Tirar o Malte Já tá cansado Colocar aqui o Ronaldinho E tirar o Rummenigge Colocar o Douglas Costa Aproveitar que o Douglas Costa Dá avaliação essa semana Vou tirar aqui o Marcelo E colocar o Matuidi Só por questão de resistência mesmo O Matuidi joga de lateral esquerdo também Ronaldinho Confusão ali com Com a marcação Piquet com ela Voltou no Cacilhas Zanetti Barros com ela Deixou no Vieira Douglas Costa Zobnin Bolão pro Douglas Costa Agora sim mano Primeira bola que o Douglas Costa pega Já dominou Meteu de canhota no canto Sem chance pro Neuer 3x1 pra gente Zobnin roubou a bola ali Mas roubou com falta Olha o Cacilhas Mais uma defesaça Excelente finalização ali Do CR7 Mas é o que eu falo mano Toda vez que tem um kick-off A saída de bola no gol Ou no início de algum tempo A zaga da gente dá uma dormida Olha o Ronaldinho Conseguiu tomar do Messi Mas Acabou cedendo ali O escanteio pro adversário Tira Olha o Hazard Dominou pro lado errado Vem errar Tomou dele Ah mano Esse passe pro Ronaldinho também Olha o Mohamed Salah Tentando um chute Cacilhas fez uma defesa ali Que não precisava Mas tudo bem Tá querendo mostrar serviço Olha o Barros brigando com o CR7 CR7 conseguiu cabecear essa bola Demo sorte que foi Sem direção Oh, muito despreendente Mas eles não podem se desprender Eles têm que ir de novo Simples assim Olha o Hazard Tentou a finta ali pra cima do Zanetti Zanetti na marcação Conseguiu ficar com ela Chutou na cara do Hazard A gente ficou com essa bola Pequena roubada Excelente Cacilhas Manda pra frente De qualquer jeito Olha o CR7 de cabeça Mais um defesaço do Cacilhas 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 tira de qualquer jeito Final de jogo 3x1 pra gente Era pra ser 3x2 Mas o Cacilhas salvou um gol feito aqui no finalzinho Rummenig Cristiano Ronaldo Douglas Costa Partida bem disputada Porém Teve umas patinações no gelo aí Que me deixa nervoso pra caramba O adversário chegou seis vezes Cinco chutes no gol A gente chegou onze vezes Nove chutes no gol Cacilhas fez quatro defesas O Neuer fez cinco Partida bem movimentada Mas Aquelas derrapadas Deixam qualquer um com raiva Zobnin Malt Nota 7 Rummenig Cristiano Ronaldo Nota 7,5 Dos que entraram Douglas Costa Ficou com nota 7 Matuji 5,5 Mas pra mim ele jogou muito bem Fez a função de lateral esquerda no finalzinho E Ronaldinho com nota 6 Vamos conferir aqui a questão de pontuação Acho que o adversário tava com pontuação semanal alta É bom que a gente pode pegar uns pontos dele também Mas eu praticamente não tô jogando Acaba que não tô me preocupando tanto assim Com a pontuação semanal Aqui estamos voltando pra casa dos 900 Estou com 892 Mas pra quem acompanha o canal há pouco tempo Ou tá vendo pela primeira vez A gente já tem o selo campeão Só que acabamos perdendo muitos pontos lá no matchday Trocando os pontos pelas moedas Porque lá no matchday é complicado As partidas são bugadas demais Aqui ganhamos 232 pontos Ficamos em primeiro aqui Momentaneamente no grupo O adversário tinha 370 pontos semanais Gameplay dele é muito boa A gente acabou pegando alguns Mas isso aí é só pra ganhar alguns GP Na quinta-feira né Acaba que não vale tanto Senão que a Konami não tá mandando Coisas interessantes por GP Galera no mais é isso aí Quem for do PS4 ou Xbox One Dá uma olhada na Master League Online League Strikers Recomendo demais Quem puder já deixar aqui Like e se inscrever no canal Muito obrigado por tudo Falou e até mais O que é isso aí? Três modos 9-1-1 I'm a killer You know I hate to confess Bang 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 Down my hand On the trigger The devil in the red dress Call 9-1-1 I'm a killer You know I hate to confess Obrigado.